Tá lá escrito no frasco do xampu, molha o cabelo, tem que dizer isso né, molha o cabelo, porque se não dizer tem gente que vai colocar, seco né, mas tá escrito lá, molha o cabelo, ai meu Deus, me perdoa, ai meu Deus, agora eu não vou conseguir continuar, ai meu Deus, molha o cabelo, molha o cabelo, coloque o xampu e deixe por um minuto, dois minutos, dois minutos, uma, dois minutos, depois...